Salão forma, mas é o campo que dá a visibilidade. Ô, tio, é você que tá comigo. É, você que tá comigo. Falei pra ele aí. Ficou a tiver com a mente fechada. Aí os caras vêm, engolem, engolem. É muito mais fácil pra levar pra onde tem um projeto, salão, só site, campo, do que deixar tudo separado, porque aí, onde tem um projeto... É, ué, dá pra controlar dia de jogo, horário de jogo, senão, bagunça tudo. Chega! 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 Mais um golpe! Ei, Belinho! Belinho! Vamos, Belinho! Vamos, Belinho! Vamos pra lá! Vamos lá! Pede cãe! Espere cãe! Pede cãe, pede cãe! O que aqui acaba é rápido, cara Bora! Não vai só sair não, Felipe Sai lá, sai lá, sai lá Vai, vai, vai 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 Vai, vai Vai, vai Vai Preferência, Alvin Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Manda a turminha vindo pra cá Que eu vou deixando aqui Manda os caras vindo pra cá Vem, vem Vem, vem 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 Sai aqui Vem 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 Sai daí Sai aqui Aí! Aí! Vai, Felipe! Tá aí! O Onze é quem, Lipe? Olha o Onze. Boa, Lipe! Boa, Lipe! Boa! Eu tenho que falar com ele, o André ficou... Que nua, viu? Olha, o vinte me fala Dois a um Dois a um Três a um Três a um Três Não tem fez? Dois Vai dar aqui, né? Três a um Três a um Calça bola! Loucura Olha a tua נggak Acabou Bras Três Três Todos Maravilha! 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 Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui Olha aqui Olha aqui Ó, dali Ó, dali Ó, dali Desi O que é? Meu Deus Você vai mas de nós O que é? O que é? E aí, Coutinho, aí, Coutinho, aí, Coutinho Aí, ó Vai tirar a bola, Lula Não gosta de bater na bola, ele vem lá Ele vem lá do live lá, ele vai bater na bola, ele vai bater na bola Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Ô, Luiz Felipe ideology E aí Lula E aí Luiz, Luiz, vai fazer aqui! Luiz Miguel! É ali! O Miguel! É que está de barato! É uma manapas de descanso! Eu não posso ir. Ele está de barato. 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 Marcelo, eu caio para o meio, né? Marcelo, caio para o meio. Professor! Professor! Professor, eu caio para o meio. 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 Vamos, vamos! 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 Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, 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 vamos! Tem 5 João, vai sair o João, é uma chuteira verde João Pedro, João Pedro, João, 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 João Vai lá, vai lá nele, fala pra ele, fala pra ele, vai nele Morreu o jogador Vai no gol, chuta, vai no gol Chuta 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 Vem cá, caramba, hein? Boa, Luiz. Vem mais, vem mais. Ai! Toca, toca. Toma, toma! Toma, toma! Toma! É isso. Solta o bolo! Ô, Davi! Davi Grotini! Você burra, velho! Caramba! Gabriel, você tava sozinho. Domina a bola e dá o passo. Domina e dá o passo. Tava sozinho. Tem que ir embora. Não vai. Não vai. Não vai. Cai, ó. Cai, ó. Cai, ó. Cai, ó. Sai, ó. Vamos, vamos, vamos. Deu 19. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, vamos.